Fala galera, essa aqui quem fala com vocês é o Gamers Please, estou mostrando mais um vídeo no canal que eu vou fazer a transpectiva do que está aqui em 2016, a transpectiva que é o canal Nostalgia, eu acho que todo mundo conhece ele de Nostalgia, ele já chegou a 10 milhões, mas aí eu sei que ele tinha, ele tem 8 milhões e com o Cielo com 10 é sensacional Mas galera, eu vou mostrar mais, galera, eu vou pedir um apoio para vocês, por favor deixa muito gostei desse vídeo, vai ser um pouquinho engraçado, porque olha galera, se você não sabe aqui, eu sei lá, foi meu amigo, foi minha mãe que me deu Ai, eu tenho, opa, caiu aqui o celular, aqui ó galera, aqui é do Dois Mundos e Um Herói de Resendível, é o livro dele, ele, eu nem sabia que ele tinha um livro aqui ó Aí eu vou colocar aqui ó, para ficar, para ficar melhor assim ó, tá vendo? Não, estão vendo direito não, ah, mas deixa pra lá Vamos embora aqui pro vídeo que vai ficar legal, vai ficar Nostalgia Galera, aqui tá escrito Retrospectiva 2016, Tostalgia Tostalgia Bora aqui pro galera Tudo que roubou em 2016, você confere aqui Olha o Tio Verdade do Desenho, é muito engraçado velho Será que vai criar um muro ali E também vi Todos os votos Que pedido é esse velho O Dilma do Desenho, o Dilma com o negócio assim, aí colocou o Michel Temer no negócio ali velho Tadinho, o pobre gorila mortou foi estreita Ó, eu não entendi ele direito, isso tá aqui não galera Ele só tocou com o menino, aí já morreu Entendi nada galera Deixa eu ficar aí Ó uma galerinha, deixa eu ficar aí Fone 7 me deixou pobre Ó o Fone 7 velho Fone 7 nem é assim, é maior Fone 7 me deixou pobre Perdi minha vida, tua viu Muitos Samsung, H-Squad A Nintendo sobreviveu geral Já vou querer o 7 no Natal Ah velho, o Joyce não velho Caramba velho Um fã doido invadiu seu carro e tomou um socorro Palhaço assassino, o YouTube ficou bem lotado A Nintendo voltou, o Westworld arrasou e a releva imitou Super herói do Star Wars, onde habitam Ah, o que faz isso? Regine, a gente não pode O sonho do Di Cabrilo é real Além de onde o DiB não é tão legal Mentira sobre a Kéfer é doce e não Mesmo assim o seu filme explode O maior filme tem nome É claro que é o lindo O país é sensacional Fui, Tchê, é bom Fui, Tchê, é bom Fui, Tchê, é bom Agora é o ano de 2018 Já é 5 minutos de gravação, galera Galera Eu vou dizer, ficou legal Ficou legal O 2015 vem aqui Galera, se vocês querem 2015 Comenta aí embaixo que eu posso ver, tá Só comenta, tá Ou eu posso fazer 2016 do Galo Frito 2015 do Galo Frito Faz isso, comenta aí embaixo que eu posso Comenta, tá Então fui, tchau Esse vídeo foi tão rápido Do que eu não entendi nada